Fala aí Flyers, dona Paz, aqui é o Edmundo da Fly Distribuidora Estou aqui hoje com algumas baterias e estou aqui com um aparelho que foi danificado por uma bateria Estamos aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o porquê pode acontecer isso aí E logo depois eu vou colocar um videozinho no meio desse vídeo mostrando uma bateria explodindo E a possível causa de porquê ela pegou fogo Eu tenho aqui uma bateria da Motorola, uma bateria da Apple, uma bateria da Samsung e duas da Motorola E essa aqui está estufada, está vendo? Está um pouquinho estufada Essa aqui também, essa aqui está um pouquinho a coisa estufada, deixa eu tirar para vocês verem Bem pouquinho estufada, e essa aqui também bem pouco Bom, um dos possíveis erros que podem acontecer para a bateria pegar fogo É na hora de fazer a remoção da bateria, o técnico usar a espátula metálica Ele vem e coloca a espátula metálica em algum ponto aqui próximo à bateria E quando ele faz, ele força um pouco, a bateria fura e dá contato entre a bateria e a espátula E alguma parte da carcaça e gera fogo E acontece, pode ser que aconteça isso que aconteceu aqui Essa aqui é uma bateria que explodiu no Moto G6 Olha o estado que está esse aparelho aqui Então, essa é uma das possíveis causas Eu vou pedir para o professor Sérgio explicar um pouquinho para a gente aqui Como é que funciona esse mecanismo de explosão Olha o pessoal, Sérgio Belo aqui Essas baterias, normalmente elas são feitas de materiais que é fácil a combustão delas O lítio, são materiais que aquecem E quando eles aquecem, eles liberam grande quantidade de calor Porém, quando você manuseia uma bateria de forma adequada Ela não vai ficar assim de forma alguma, tá? Ela vai acontecer isso aqui Se você, por exemplo, romper, fechar um curto-circuito Se você usando uma espátula Na verdade, o nome seria uma Spudger de aço Que é uma ação indevida Isso pode acontecer com a bateria A gente tem nesse material aqui Eu vou abrir aqui para vocês verem Elas são várias películas, bem fininhas, tá? E eu tenho aqui esse material que vai no centro dela Acho que vocês estão vendo bem aí Esse material chama-se dielétrico, tá? Então eu tenho dois materiais diferentes Compostos aqui de lítio E no meio vai lítio, né? Aqui dentro desse material Lítio, que é um líquido? Na verdade ele está em creme, né? Uma pasta, coisa assim, né? O líquido, ela aquece mais rápido A pasta tem que transformar em líquido Então você ganha aquecimento Então entre elas Vai um material chamado dielétrico, tá? Igual assim como um capacitor, tá? O que que acontece? Muitas das vezes O técnico vai lá e rompe isso aqui Fecha um curto E ele vai aquecer E libera uma quantidade de calor exagerada Agora, quando o técnico coloca Por exemplo, o celular na bancada Na separadora, por exemplo Para trocar a tela A temperatura normalmente é 90 graus, tá? Problema As baterias de lítio, de níquel Todas delas que eu uso no mercado Elas trabalham a temperatura Entre menos 20 e 60 graus Ou seja, 90 graus vai danificar? Sim Se for 90 graus Direto na bateria Acontece que a gente tem aqui A transferência de calor, né? Quando eu coloco o calor sobre a tela aqui Para ela soltar a tela Soltar a cola e tal Para liberar a tela Esse calor Ele não chega a 90 graus na bateria, tá? Ele vai chegar a uma temperatura bem menor Na bateria Vai chegar a uma temperatura Uns 45 48 No máximo Uns 50 graus, tá? Que a gente percebe Que quando você desmonta A bateria não está nem tão quente assim E tem que considerar também Que o aparelho está desligado Quando eu vou trocar a tela, né? Tem que saber disso Que a bateria não vai estar em operação E não vai estar quente por si só Tá? Então Eu tenho a troca de calor Então, por exemplo Isso aqui vai chegar a 90 graus E depois que ele chegar a 90 graus Que eu vou começar a transferir calor Para outro ponto Ou seja 90 graus não vai chegar na bateria Direto, tá? Isso é uma coisa muito interessante Tem um termo técnico Que eu vou deixar depois Eu vou explicar aqui Numa outra aula com Edmundo Quando a gente for fazer um vídeo Sobre as baterias, tá? Então A possibilidade dela estragar Conforme eu coloco na separadora Ela tende a zero É zero, Sérgio? Não, não é zero Pode acontecer realmente De passar calor De a bateria subir o calor Acima dos 60 graus dela E ela danificar Porém é muito raro isso acontecer Então, pessoal Normalmente A gente coloca a temperatura De 90 graus Lá na nossa separadora E deixa ele lá Não vai ter muito problema O que ocorre muitas vezes É que a sua separadora Ela está descalibrada Tá? Então você coloca lá 90 graus Em vez dela estar 90 Está 130 120 A gente teve um problema Esses dias com um aluno Lá com a separadora Que estava derretendo Inclusive a carcaça Do celular Então você precisa verificar Se a temperatura está Legalzinha, entendeu? Pegar um aparelho Pegar um instrumento de medição E verificar se a temperatura Está aquela mesma E assim a gente tem que considerar Que tem as perdas, né? Porque você está exposto Tem o ar Troca de ar com o calor Vai fazer que a temperatura Para chegar a 90 graus Demore muito Se o seu aparelho Estiver calibrado Tudo A possibilidade De ela danificar Uma bateria Tende a zero Não é zero, tá gente? Ela tende a zero No caso desse aparelho Aqui do seu Moto G6 O cliente alegou para a gente O técnico alegou para a gente Que ele trocou a bateria E mandou para o cliente dele O aparelho O cliente voltou E reclamou que a bateria Enchou, estufou E ele colocou na bancada A bateria O aparelho Com o aparelho Mantado E deixou lá E segundo ele Pegou fogo Sem colocar no separador E sem fazer manuseio Do aparelho Então Levando em consideração Que o técnico Não está omitindo Numa informação O que nós imaginamos Que possa ter Acontecido Uma das possibilidades Mas é quase que remota Foi o aparelho Ter estufado A bateria ter estufado A tampa do aparelho Quebrado E cortado Gerado um curto Perfurado Isso, perfurado A bateria E feito a explosão Uma segunda possibilidade Que pelo tanto Que ela inchou E ela incha muito Se você ver aqui Uma bateria Pela outra O tanto que ela incha Deixa eu colocar aqui perto Para vocês verem Essa aqui está bem mais inchada Do que essa aqui E essa aqui Vou colocar essa aqui Sem nada Ó A da minha direita Está sem inchar E a da esquerda Está inchada Então Isso aqui Ela está pouquinha A coisa inchada Ela vira um travesseirinho Então pode ser Que ela não inchada Pegou em um canto Aqui E acabou Danificando a bateria E pegando fogo Perfurando Mas por incrível que pareça Eu vou ligar Para vocês verem O aparelho ainda liga Ele pegou fogo Mas ainda liga Por que? A bateria Quando ela pegou fogo Ela jogou o fogo Para a direção da direita Olhando da posição Que eu estou E não danificou a placa Ela marcou a placa Mas não danificou Então ainda dá Para salvar esse aparelho Para o cliente O técnico Não ter todo o prejuízo Com o cliente dele Mas enfim No vídeo que eu vou colocar Para vocês a seguir Vocês podem ver Que o risco é grande De se machucar Numa explosão dessa Porque a explosão É muito forte E se você tiver distraído Você Ó Dá para ver Que ligou né Se você tiver Danificou a tela Mas a gente vai trocar Se você tiver distraído Pode ser que esse fogo Pegue você no rosto Pegue nos braços Pegue em qualquer lugar E acabe Te ferindo Então tome muito cuidado Por isso é muito importante Ter todo tipo de proteção Se De preferência Se tiver um espaço Mais Mais Reservado Para colocar a separadora Coloca gente Porque pode ser Que essa separadora Desregulada Você não tenha Como medir isso aí Então toma muito cuidado Se for o caso Perceber que está esquentando muito Diminui um pouco A temperatura dela Se não tiver como medir Mas se tiver Aquele termomitrozinho De digital Mais simplesinho Coloca 90 graus Deixa ela aquecer Sem nada em cima E mede para ver Se tiver Não tiver nos 90 graus Se tiver com mais de 90 graus Tem que mandar calibrar Se não der para calibrar Troca Porque o risco de vida É grande Isso aqui Parece uma coisa Muito boba Mas uma explosão Dessas Dependendo Do Do que ela fizer Num aparelho Pode ser que voe pedaço Pode ser que ela pegue Em você Em partes vitais E acaba te machucando muito Aconteceu com Um técnico conhecido nosso Ele se queimou todo Queimou todo o braço Se machucou bem Por conta de uma Explosão de uma bateria De um Moto Z2 Play O vídeo que eu vou colocar Para vocês É um Moto Z2 Play também Foi colocado na separadora Porque a bateria estufou Na hora de fazer A remoção da tela Porque ela veio encolada Para tirar um pouquinho Para amolecer a cola Põe na separadora A separadora Passou muito calor Para a bateria A bateria superaqueceu E pegou fogo Então ok Então são as dicas Que a gente deixa Para vocês Espero que vocês Sigam Espero que vocês gostem Das nossas dicas Dos nossos vídeos Vou deixar o professor Sérgio falar Mais um pouquinho Com relação A essa bateria Pessoal Que ela já estava estufada Existe o que eu queria Falar para vocês Em termos técnicos Para depois vocês vão falar Chama-se entalpia Tá Vocês podem dar uma pesquisada Aí Quando eu vou passar calor De um ponto para outro Esse calor tem que vencer Uma parte Para depois chegar Nos 90 graus Para depois passar o calor Para dentro Tá Como a bateria Já estava estufada Ela já estava Aquecendo Qualquer coisa Que eu colocasse nela Eu já tinha partes Dela que estavam expostas O líquido já estava exposto Então qualquer temperatura A mais Faria com que ela aquecesse Então essa fase Da entalpia Passou primeiro Para a bateria E depois para a tela Então tem que tomar Muito cuidado com isso Conhecer o mecanismo Que você usa Usar equipamentos De proteção individual São os EPIs Usar um óculos adequado Usar as ferramentas adequadas Isso pode fazer A diferença entre você Ter uma boa visão Continuar tendo visão Ou às vezes Inclusive estar vivo Depois de um acidente dessa A bateria Ela pode lançar Pequenos projetos Que dependendo de onde pegar Pode machucar bem A entalpia Que você falou Que eu entendi É que nem o efeito cascata Por exemplo Ele vem Ele enche um copinho Tem que encher ele até em cima Para ele poder derramar no outro Encher até em cima É que nem encher a forminha de gelo Em casa eu coloco Uma da torneira Meio inclinada Ela vai enchendo Cubinho por cubinho A transferência do calor Que ele falou É mais ou menos isso Então a gente tem que tomar Muito cuidado também Com o tempo De exposição Dessa bateria em cima Da separadora Se vê que está demorando Se vê que está demorando demais Procura outro método Para tirar Porque a explosão É grave É perigosa Se você estiver perto E pegar em você Pode machucar muito Aí as pessoas Eu fiz uma pesquisa No Instagram Referente Ao tipo de problema Eu postei O pessoal Falou assim Aconteceu comigo Aconteceu comigo Aí eu perguntei Para as pessoas Mas por que foi Foi erro técnico O que aconteceu 90% foi erro técnico Quando não estava Sobre a separadora Foi a espátula Que perfurou a bateria E pegou fogo Então As pessoas falam assim Ah mas imagina Se acontecesse Com uma criança Quantas vezes Na televisão Você ouve falar Que uma criança Foi machucada Porque pegou fogo Num aparelho telefônico É muito raro Acontece Mas é muito raro Quando acontece Pode ser que seja Um carregador paralelo Um conector de carga paralelo Uma plaquinha daquela Que eles colocam E a carga vai direto Na bateria Explode tudo Pode acontecer também Mas 99% dos casos Que acontecem De explosão de bateria São na bancada do técnico Parte por erro técnico Os técnicos assumem Colocar uma espátula E pegar fogo E parte Porque coloca na separadora E não sabe Que ela está descalibrada Ela pode fazer Aquecer demais E pegar fogo na bateria Então Pega seus equipamentos Se puder calibrar Calibra Se não tiver como calibrar Troca Trabalha com o equipamento Correto Que nem o professor falou Trabalha com equipamento De proteção Que é muito importante Luva Óculos Enfim O que você puder trabalhar Trabalhe E se puder isolar A separadora Em um lugar um pouco Mais longe da sua bancada É melhor ainda E não trabalha Com a separadora Perto do álcool Se explodir Se explodir Pegar fogo Pegar fogo em tudo É comum Nós técnicos Trabalhamos com a Separada Com as ferramentas Todas perto Uma da outra E as vezes A gente esquece o álcool Pertinho do separador Ou perto do ferro do soldo Perto do soprador Numa dessas Se você vacilar Pegar fogo na sua assistência Também Tá beleza? Eu vou ver se eu deixo Umas fotos para vocês Na sequência aqui Do relato dos técnicos E o vídeo também Mostrando a explosão Do celular Beleza? Se você está gostando Dos nossos vídeos Se inscreve aqui embaixo Deve ter um botãozinho Inscrever-se Curtir Compartilhar Manda esse vídeo Para uma pessoa Que você conhece Que é técnico Que já aconteceu com ele Para você ver Qual vai ser o relato dele Referente a esse tipo de problema Aqui é o Edmundo da Faz Distribuidora Um abraço E até mais Enquanto eu gravava O outro vídeo também Para a gente poder Editar e colocar no canal Apareceu para mim De volta Esse aparelho aqui Eu comentei sobre ele No vídeo É um Moto G5S Plus Dá uma olhada No estado que ficou Esse aparelho Ele também foi danificado Devido a bateria ter explodido Pegado fogo Está aqui a bateria dele Essa bateria Ela pegou fogo Porque esse aparelho Foi para troca de bateria E enquanto ele estava Na separadora Ele começou a aquecer A bateria E explodiu Então é mais um aparelho Que explodiu E pegou fogo Na assistência Olha como é que está Todo danificado Todo derretido A tela também Por conta da separadora Pode ser que talvez As assistências Onde estava esse aparelho Lá tenha Esteja com a separadora Desregulada Pode ser Ou a bateria Também já estava Com muitos problemas Acabou explodindo Então gente É complicado Toma muito cuidado Com bateria de celular Isso aqui pode pegar fogo A qualquer momento Na assistência Normalmente pega na assistência E errou Fez o procedimento errado É isso que acontece Pega fogo Tchau Obrigado.